Para a quinta turma do Superior Tribunal de Justiça, não se exige revisão periódica da prisão preventiva de réu foragido. O entendimento do colegiado foi o de que não há o dever de revisão de ofício da prisão preventiva a cada 90 dias, como prevê o Código de Processo Penal, quando o acusado está foragido. A decisão manteve o entendimento do Tribunal de Justiça de São Paulo, que negou abescorpos para um réu foragido, acusado de associação criminosa, crime contra a economia popular e crime contra as relações de consumo. A defesa sustentou com base na literalidade do Código de Processo Penal que o Código para a Revisão da Prisão Preventiva a cada 90 dias, sem a qual a medida se torna ilegal, seria a sua decretação pelo órgão judicial competente, independentemente de execução. O relator do recurso no STJ, ministro Ribeiro Dantas, considerou que não seria razoável nem proporcional obrigar todos os juízos criminais brasileiros a revisar de ofício, a cada 90 dias, toda e qualquer prisão preventiva decretada e não cumprida, tendo em vista que, na prática, há réus que permanecem foragidos por anos. De acordo com o ministro, ainda que se fizesse uma interpretação do dispositivo, considerando a suposta vontade ou motivação do legislador, a finalidade da norma continuaria a se referir apenas ao afastamento do constrangimento da efetiva prisão e não ao que decorre de mera ameaça de prisão, conforme jurisprudência do STJ. O relator ressaltou ainda que a inexistência do dever de reexame da prisão de ofício não impede que o acusado foragido, por meio de sua defesa, provoque periodicamente o juízo na tentativa de revogar ou relaxar a prisão.